e vocês estão esquecendo de se inscrever no canal cara é mas eu já sou inscrito pega conta da tua voda só aqui se inscreve aí vai se isso aqui der certo aí nossa muito gordo cara calma aí fica lá em cima de novo aí aí a que é isso você segura caralho é que deixa o carrinho porra deixa essa porcaria aí sobe cadê vai eu agora vai vai lá ver se consegue porra vai vai ficar em pé ou agachado vamos ver qual que é melhor agachado vai 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 caralho tá fraca em afordamento porra vai começando mais um vídeo de sexta-feira deixa o like e inscreve no cinema e o drift caralho aí sim a porra aí vai sim vai sim eita porra cuidado cara até aqui você bate em silva tá caramba velho tá no carrinho de rolimã você bate velho já era agarrou o carro já era como é que vai tirar daqui agora tira daqui a mano deixa o like aí mano carrinho de rolimã aí eu vi cara achei esse carrinho ali atrás que testando mas dá para usar ele se dá para você desse como segurar ele mas já o cara doido aqui doidão dando soco no vento ó vai dar tiro que que esse bicho tá fazendo meu deus silva 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 você já foi algum psiquiatra alguma coisa eu já estou tentando tirar ele daqui com um taser você vai tirar isso aí meu deus do céu velho dá uma borrachada aí vai lá vai ficar dando borrachada aí meu deus cara da louco que eu sou loucura fica cara nem sabe tia sabe o que tem que fazer tem que jogar tem que jogar óleo naquele rolimã lá porra não e com a moto empurrando atrás é aí aí você mandou tá ligado vai lá vai lá vai lá agora vai dar certo agora vai dar certo hein vai ai meu deus vai quebrar a parada porra o meu deus você vai mandar olha que que você fez mano quadro 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 você vai você vai tomar um esporro daqui a pouco guarda essa porra vai 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 guarda isso aí minha mãe do céu como é que fez aí na barça é muito bizonho velho meu deus do céu cara vê como ele vai consertar essa cerca aí agora eu quero ver como é que ele vai consertar a cerca que é isso velho tá porra o cara vai junto vai junto vai junto vai junto vai junto vai junto que vai vai junto que vai vai junto que vai vai que vai vai que vai 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 eita porra carai esse carrinho vai matar nós ainda velho que isso vai empurrando aí carai porra machuquei por causa do desgrama velho eita e aí tranquilo só então carrinho ali engasgante tentou tirar ali entendi para não atrapalhar né mas só que deu é guerreiro você quer que eu tire esse óculos aí te dando um soco meu deus vai 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 guerreiro e eu tô com sangramento médio mano ah não vou ter que ir lá dentro o general vou ter que ir dentro ali e me curar eu vou me ligar porque eu machuquei naquele carrinho também esqueceu de botar a graxa no carrinho ali eu coloquei travou lá vai lá você embora boa noite comando no terceiro salário de cima se vai se apresenta meu deus cara de idiota ali porra calma ai deixa eu falar em cima Vamos ver agora se é militar Pode descer, vai Desce aí, bacana Desce, desce Desce, desce Vai, vai Tem mais alguém? Tem mais alguém? Pode desembarcar Vai parar disso, senão vai tomar Trancada essa merda? Destranca, destranca Estranca essa merda e coloca a mão na cabeça E aí, cidadão? Tá rodeando aí, passando devagarzinho Você é o quê? Você é a paisana? Deixa eu avistar ele aqui Fala alto, fala alto Ô, no, no, você é o quê? Você é colombiano? E por que que você tá metendo o louco aí? Passando devagarzinho, na frente, depois volta Só andando, é normal você fazer isso na frente do presídio? Só andando, né? Ah, o visto lá da Espanha É, porra, da Noruega Porra, moleque trouxa Porra, você tá no Brasil, velho Pra que que eu vou tá te perguntando se você tem visto nos Estados Unidos ou... Coloca a mão pra trás Não faz raiva de mim não, tá? Que eu vi você aí no sentido Colômbia Voltou aqui por quê? Você não tem visto e ficou passando na frente do presídio, é isso? Não, não, não Nem isso não, Dacilva Ele foi no sentido Colômbia Foi, eu vi, eu vi Ah, mas é porque ele é de lá, né? Voltou por quê, cidadão? É andando só ombro É, é... Você tá só andando, ombro Só só falar isso, porra? Só só falar isso? Porra, tá só andando, ombro Você não vai tirar o visto não, cidadão? Você não vai tirar o visto não, cidadão? Mas já tem o visto aí no Brasil Ué, então por que que você não falou, moleque vula? É, eu falei, eu falei Você falou que não Falou, falou, tô parecendo que eu tô falando com um brasileiro legítimo Você não é porra nenhuma de colombia não, você é brasileiro Você tá metendo louco aí por quê, pagando de Colômbia? Ele tá metendo louco por quê também Você é colombiano Você não tem visto, filho, eu acabei de ver Você não tem visto, e aí, como é que fica? Você não tem visto, porra, vai querer mentir na minha cara? Tem visto Vai, confere aí, se não tiver, ele tá mentindo Fala a verdade, fala a verdade Fala a verdade, odeio mentira, odeio, odeio, hein Odeio mentira, ouviu? Acabei de verificar e verifiquei de novo Tranquilo E aí, tá falando que não tem visto, e aí? Não, vai continuar mentindo Quem fez seu visto e quando? Faz tempo Faz tempo quando, filho? O cara fala tudo em português e mete um ombre, porra Eu não tô entendendo é nada Você é colombiano mesmo? Sim, sim Só sabe falar sim ombre, só isso É, é um colombiano estranho É isso, eu também, eu também É estranho, é estranho, mas tá com o quê? É, então, você não tem visto, e como é que vai fazer? Vai tirar o visto? Você vai ter que ficar toda hora sendo levado pra fronteira Não, nada Veículo ali embaixo, senhor Então, você vai ter que se providenciar e tirar o visto, correto? Mas não pode ficar rodando aqui no Brasil sem visto Tranquilo Tranquilo? A gente vai te levar de novo pra fronteira lá Pode sair dele de novo, hein? Não, senhor Negativo Negativo Ele na frente, ombre? Lógico, não Aí você tá metendo um louco já, hein, colombiano Tá metendo um louco, hein, colombiano? Porra Ainda é nada e mentira da cabeça que esse cidadão E é brasileiro, ele tá metendo um de Colômbia pra cima da gente É, só fala se e ombre Ah, vamos lá E no também E no também, hein, tá vendo? É isso, pô E no também É palhaço ainda Tá fácil de aprender Sim, sim Ah, é só falar sim, sim Ah, tranquila também, tranquila Mas não é tranquilo que fala lá É tranquilo Tem certeza? Absurdo Absurdo? Absurdo de cerveza, é isso Aí, rega Aí sim, hein É que ele não fala português aí Ele erra mesmo de vez em quando, assim É Agora você tá virando um colombiano Ele está virando, eu sou Ah, eu sou É isso, esse colombiano tá esquisito, né? Colombiano Conta de um até dez aí Vai, boa Uno Dos Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Sete 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 é osso aí, mas tá o quê? É isso, pô Tá bom, viu, gaúcho? Não vou deixar você na fronteira lá, tá? Próxima vez que você vier até a porra do Brasil, tira e o visto, ok? Eu não sei como é que tira e o visto, hombre Eu não sei como é que tira e o visto, hombre Pergunta Pergunta na Colômbia Tem os pessoal lá que já tem visto Tem lá Vai na embaixada do seu país que a gente te orienta Tranquilo Ah, que bom Não meteu um sete? Sete, oito Sete 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 Oito Como é que é nove? Como é que é nove? Nove, oito É isso, é isso, é isso, é muito bom É, vai tomar tiro Vai tomar tiro Vai tomar tiro por quê, hein, Colombiano? O país não tem nem hospital, tá metendo louco, porra E atirando você pra quê? Vai lá, vai lá Ah, não sei, pelo amor de Deus Já sabe, né? Se a gente pegar, já tem os seus dados aqui e voltar, já toma, hein? É pra arrumar o visto, viu, Colombiano? Porra Saco Meu Deus Sete 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 Até eu sei qual é que é o melhor do que ele Ah, tá, tem que dar aulas, filho 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 O que acontece, você tá com qual idade, hein? Eu? É Quase dezenove, quase dezenove Dezenove, né? Quase Uno, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ah, o Silva sabe mais espanhol que colombiano Vai lá pra Espanha e dá aula espanhol pra eles, pô É o intérprete do EB, viu, Silva Dúvidas? É o intérprete aí, ó Isso aí, ó É o intérprete agora do EB, a partir de hoje Vai lá no colombiano, você vai jogar pro Silva começar Brasil? Brasil Brasil Falar Brasil e Espanha aí, Silva Agora você vai ter que falar espanhol Não, pô, só o que eu aprendi na escola, pô Entendi, entendi, Silva Na época que eu estudava só dava pra falar Tupi e Guarani, ô Silva Ué, mas você tem dezenove anos agora Exatamente, mas na minha época eu não tinha Eu tenho dezenove, você tem quanto, Silva? 24 24 Que é isso? Você tem quantos anos, ô? 24? 24 anos Nossa Brasil Eu ainda não vi quem é, é um TAG, né? É, está lá na frente, isso TAG é amarelo, eu acho, né, Guerreiro? Fica vendo, fica vendo É, roxa, roxa, roxa Roxa Cruzamento da mecânica e o HP Que? Cruzamento da mecânica e o HP passou atrás de nós ali, Guerreiro Passou? Direto, direto, direto Olha lá, viatura lá, pesquina Aí, olha de frente pra nós, de frente pra nós Vixe, vixe Nessa não, nessa não, Raquel Ele passou pra esquerda, né? Onde, Guerreiro? Onde, Guerreiro? Onde, Guerreiro? Entrou na estrada de chão, que tem saída perto dos outros casos Opa, vambora, vambora, vambora É, eu acho que é aí, a nossa esquerda, viu? É, a nossa esquerda aí, ó É, o PTH está lá na esquerda Aqui, aqui, ó Tá, mas eu não estou vendo ele Olha, 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 olha Poxa, Guerreiro Vai lá, vai lá Ué, ele vai pra frente não, pô? Eu estou deixando ele aí Tá na mão? Pega, Guerreiro Pega a frente da mecânica, sentindo de médio Modula, Guerreiro Modula, quero ouvir energia Vai, Guerreiro Modula Vai, Guerreiro Vai, Silva Vai, Silva Silva Modula, Silva Que foi? Modula, Guerreiro Isso aqui que foi? Você está metendo louco? Você tinha que estar no P2 e não está? Vai, Guerreiro Cadê essa porra? Nossa senhora, não vi não, Guerreiro Cadê a porra da Bugatti aí? Tá bom É É esse aqui? Ah Pela hora lá, o cara está metendo louco essa aí, né? É esse aqui Vai, Guerreiro Vamos descer aí Vamos descer aí Pode ir pra trás do seu veículo aí, fica de costa pra gente Negativo Atrás da gente aqui tem uma moto, abordagem Eu estou olhando já Pega o Curioso, pega o Curioso Vai, vai, pega o Curioso O que você está olhando? Vai, 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 sumi, Guerreiro Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, Guerreiro Tem que pegar a moto lá, a moto está por aí por dentro, hein? Posso, passa nesse muito aí Opa Tiro 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 Favela Favela, então deixa, foda-se Pode ser o cara querendo dar fuga pra lá, isso não vai estar no barro também É, é Não acredito não Cara, essa é a sirene que eu não consigo chegar nela É, está longe, está ali na Unimed Está lá na Unimed, pro lado da Unimed Eu estou mais querendo saber aquelas grandes caindo lá, olha só Será? Ah, não sei Não tinha um helicóptero em cima dele? Então pega a esquerda aí, vamos Pega a esquerda, isso Vai sentindo a favela lá de cima Passa em frente lá Eu não vi não, eu vou pular merda Ah, você não viu? Você estava dormindo aí, seu meteu louco Eu não estava, não estava, eu não estava Não estava não Tanto que eu estava falando do senhor Estão vindo, estão vindo, estão vindo Está vindo pra aqui Perdeu, perdeu Perdeu, bicho burro Vai, não vai, pega Segura, segura, segura Mão na cabeça, vai, 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 vai logo Deita, não fala nada Pode deitar, vai lá, deita aí Deita, tá na mão, tá na mão Está aqui, está aqui Freia, 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 freia Que bata aí também Nada não, eu sei que não enxerrou Te abordei lá na frente, querido Se não disparar aqui na mão de frente Eu estou passando, eu estou no aberto Para que que você está a velocidade alta? Aqui não é pista de corrida não Meu Deus, mano, olha o Facebook Cidadão ainda para para ficar conversando Isso aqui não é pista de corrida, cidadão R&P Central, atenção A Bugatti Laranja Está me acompanhando aqui por baixo Aqui no cruzamento entre Rio e São Paulo Indo para o rumo do túnel Quer ser, quer ser Eu estou levando ela, estou levando ela Tá, tá, tá Traz ela para cá, cuidado Está com barricada aqui, está com barricada Barricada positiva E ele está, caindo pela tona Sai daí, sai, sai daí Sai dai, sai daí Sai dai, sai dai É por fora do túnel, é por fora do túnel Está lhe ultrapassando, entrapassando O que está indo pro túnel Tá indo pro túnel, tá indo pro túnel Puta que pariu. Desce, 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 desce. Vai, 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 vai. Só tem ele, só tem ele, só tem ele no carro. Só chama ele aí e chama o médico. Isso aí, meu amigo. Cala, que barricada da porra, velho. Tá porra, tio, é, irmão. Não, a gente queria aquela bugante ali, deu certo. Só que acabou te pegando na sorte, hein. Eu não tô devendo nada, tô tranquilo. Tá devendo nada não e tá mais parado por quê? Ué, que sim. Seu nome é? Vitor V. Dá o RG. Então me diz por que quando eu vou apontar uma cara com a sua cara, eu vou continuar com a sua cara, não tem problema nenhum. Tá tranquila aí, pressão de médico. Essa batida aí, tem que ir. Deixa eu avisar. Também, desculpa esse negócio aí. É, mas isso aqui, e tá, eu tive a montar uma parada aqui, velho. Pra se frear. Qual placa você passou que você pode chegar a 450 nessa rua aqui? Acho que você não viu nenhuma placa, né, com essa parada, né? O time, qual é a sua barriga? Agora, se você tivesse com uma velocidade reduzida, você teria parado, né? Mas caiu pra onde? Caiu! Não, você caiu. Não, tem nada, tem nada, tem nada. Tá tudo nil. Tá, tá tudo nil. Eu tava atrás de vocês. Incrível, né, velho? Estou da loja aí. E eu só fui passar só. Opa, trocada. É, bucada. Isso, isso, isso. Vamos ver, se tiver em placada aqui é seu, viu? É ele mesmo. Só o modelo da Bugatti que não é o mesmo da que tava lá. Essa é a Bugatti de Verona e a que tava é a Bugatti de Chiron. Corretivo. Ah, então já era. Então não é o mesmo cara, porra. Brasil, continuou as atividades. Mascarada aqui, ó. Dá uma multa ali. Dá uma multa no Mascarada aqui, ó. Meu Deus, o cara perdeu uma Bugatti errada. Era a Bugatti errada, bop burro do caralho, velho. Eu não tenho achado. Emocionado. Qual que é o guerreiro aí que mais rápido ele dá uma multa nesse Mascarada aqui e liberar ele? Vai ter que levar o cara lá no hospital lá. Aquele cara. Aquele cara lá? É. Cara. É assim, eu não... Você só me dá alguma multa de... Não, você bateu na barreira lá. Só isso. Ou alguma música que você sabe cantar. Puxa uma aí. Não, puxa uma, puxa uma. Uma que você sabe. Não, sabe sim, canta uma. Eu não sei nenhuma. Não, tem que cantar. Porque todo mundo que quer dançar a barca tem que cantar uma música. Ué, pelo que eu sabia que você... E você não cantou ainda. Tente pensando. Canta uma aí. Vai, o quê? Vamos ouvir o Silva cantando aí. Cara, eu não ouço música. Meu Deus, eu não ouço música. Peraí, peraí, peraí. Eu até escuto. É. Era aqui do lado. Era ali na praça. Esquece, esquece. Um acompanhamento, uma Tiger preta. Atrás de uma voz central. Tá prendendo fuga. Sentindo DP da Temer. Vai dar ruim, vai dar ruim isso aí. Tem cara, tem cara, hein. Vai, 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 vai. Desce rápido, desce rápido. Desce rápido, desce rápido. Vai, vai, vai. Desce rápido, desce rápido. Desce. Vai tomar, vai tomar. Vai tomar, hein. Vai tomar, hein. Nossa senhora, tem condição não, da Silva. Porra, de novo, velho. Não, 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 não. Tem visual, guerreiro. Não, tá de sacanagem, esse cara. Já abordamos, é um velho conhecido aqui, de abordagem. Liberado aí? Liberado, tá? Liberado aí, puta que pariu. Deixa a vista aí, né, da Silva. Vai, vai. Vai, vai, vai. Porque, cidadão, por que que se começa uma fuga, faz a gente andar uns quarteirão pra depois parar? Fuga? Eu não investiou, né, doutor. Cara, não tem condição, é sempre a mesma coisa. A mesma coisa com a áudio vermelha lá, não foi? Não, porque eu não vi mesmo, peraí, não foi insistir. É, mas tá parecendo do nosso lado isso aí. Daniel, parece do nosso lado. É, vem cá, eu vi um cartucho de munição mesmo na garagem, viu. Na garagem? Tá bom. Perto, correto. Entendi, TKS aí, viu, cidadão. Trouxa, não vai lá, viu. Nossa, tem condição não, viu. Se eu parar de novo, vou ter que te bater. Romando, ali é nosso território, foi, Sila? Vamos lá, 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 com cautela. Vai, Silva. Vai, Silva, vai, Silva, até chegar lá, Silva, vai, música, vai, vai. Vai, Guilherme, canta, guerreiro, qualquer coisa internacional aí. Eu não sei cantar inglês. Se vira, se vira, se vira. Não, comentou, agora vai, Guilherme, sustenta. Você falou que ia cantar, agora canta. Isso aí é galinha pintadinha, então. Então vai, vai, é alguma coisa. Galinha pintadinha, vai. Meu pintinho amarelinho. Cabe aqui na minha mão, na minha mão. Quando ele quer comer bichinho, os seus pezinhos, ele ciscar o chão. Ele bate a gás assim. Agora já esqueci. Ok, cara, ninguém ganhou a pisadinha, sabe cantar, senhor? Se você cantar, Justin Bieber, a rádio vai pagar a denha, chegando lá no batalhão. É o quê? Justin Bieber. Justin Bieber, Justin Bieber, ela paga a denha lá aqui. Não, não, não. O seu bando inglês, por isso, senhor, como é? Tá, que, mano? O inglês é bem básico. Eu nunca ouvi o comando falar inglês, você fala inglês? É, péssimo. Isso aí. Não é hobby, não. Trabalho, o que você tá falando. É, trabalho, trabalho, isso. Nunca pegou na banana, não? Então tá bom. Nasci pegando. Aí, nasci, aí. Beleza, vou trabalhar pra vocês lá. Vamos trabalhar. Vamos embora, vamos embora. Entra aí. Bora, Guiara. Bora, Guiara. Bora, Guiara. Corre, corre. Corre mais rápido, mais rápido. Pera aí, Guiara. Vai andar, Nacil. Aí, aí. Aí, Guiara. Entra, entra, entra. Entra. Aí. Pera aí, Guiara. Pera aí, Guiara. Pera aí, Guiara. Pera aí, Guiara. Vai deixar esse cara na sua frente, Silva. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Pô, não é aqui, hein? Desce aí, vai, desce. Desce com a mão na cabeça, vai. Vai, vai, rapidão, rapidão, rapidão. Vai, vai. Vamos, deixa aí. Gumbel, 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 Gumbel. Gumbel, fala, fala. Negativo, senhor, negativo. Então fala pra fora, porra. Deixa eu ver aqui. Desculpa, senhor. Negativo, não tenho nada, não. Pô, mas você vai ficar andando? Ah, pra manter o... Tem que andar, né, senhor? É, então. Exatamente, né? Opa. Tem que andar, tem que ter pé, né? Aham. Exato. Reisão. Se afasta do local, olha. Só verificar sua moto aqui. Dá uma denúncia de uma moto roubada, só checar aqui. Ele é meio surdo, ele é meio surdo. Fala de novo com ele. Pra onde? Pra cá, lá. Tá, Neil aqui. Deixa eu ver a placa aqui. Diabê, estagiário Nunes, estagiária... Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? É que a gente teve uma denúncia. Sonny Vegas, puto. Sonny Vegas? É, é sinistro aí, mano. Já te usei muito. Então, ué, ué, ué. Já te usei pra caralho já, você não tá boiando aí. Tá tranquilo. Tá devendo? Já foi preso? Nunca, doutor. Tira esse capacete aí, filho. Tá numa abordagem. Baixa a mão aí e tira o capacete. Só bota no chão aí. Se estiver gravando aí, pode ficar tranquilo. Pode continuar. Tá no chão aí. Aí, correto. Nunca foi preso, né? Não, negativo. Cidadão de bem, trabalhador, né? É isso aí, pô. É isso aí, cara. É por isso que a gente tá fazendo uma abordagem aí. Mas tá tranquilo. É no batalho da rota? Ó, várias armadas, de boa no meio. Exatamente. Se você tivesse coisa errada, você tava preso, entendeu? Mas você não tá. Sim, sim. Pode ir lá, tá liberado lá. Vai lá, Sony velha. Tá. Obrigado, doutor. Bom trabalho aí, viu? Bom trabalho. Bom trabalho. Você acabou de falar que trabalha e tá pedindo dinheiro? Doutor, o serviço que eu tava comendo ela ir embora. Eu tô procurando outro. Ué, mas você falou que é trabalhador, agora tá sem trabalho. Não tô entendendo não a sua história, não. Caralho, doutor. Só me arruma 50 reais aí, doutor. Eu não tenho dinheiro não, pô. O pagamento é muito ruim pra nós, velho. Ah, calma aí. O policial pode abastecir assim de graça, não? É, então pode. Mas aí é nosso carro, não. Só moto, né? Visão. Valeu aí, doutor. Vai lá, vai lá. Bom trabalho pra você, mano. Valeu, valeu, valeu. Uma Dony Vegas. Ah, é, nem eu não. Vai lá. Pode ir do seu, pode ir. Usei muito ele já. Vambora. Não entra a banca. O que é esse? Como não? Banco Central? PCR. O 03BB em QTI. Banco Central? Quer ver comando? É, mas a dívida não tá suficiente lá. Não tinha, mas tá tranquilo. Vai lá, Guilherme. Meu Deus. E aí, acho que é esse, hein? Parou, 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 parou! Meu Deus do céu, velho! Parou, parou, parou! Desce do carro. Vai, 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 vai. Desce do carro logo. Vai, 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 vai. Ai, é o caralho. Vai logo. Vai, vai, desce. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Tem não, tem não. Tem algum BO aí, filho? Tem não, doutor. Tô limpo. Deixa eu ver se tá vindo algum palhaço aqui. Verifica esse daí. Verifica esse daí. Se tem, eu vou olhar se tá vindo alguém. Olha o carro, hein? O bicho é palhaço. Senhores, o mesmo tá com uma grande quantidade de dinheiro aqui. Tá com as manchas aqui. Ainda é bica peça aqui pra verificar isso. Então já fala com ele aí. Olha quem é. Olha quem é. Olha o cabelinho. Achei que ele tinha sido morto. Os caras soltaram ele. Tá machucado, hein, cidadão? O veículo se aproximou. Ó, muito. Cuidado, cuidado, hein. Meu Deus do céu. O veículo se aproximando. Muita fé. Tem veículo nenhum, não, porra. Tá metendo louco. Muita fé. Porra, quase arrancou a cabeça dos outros aqui. Lógico que é muito. Esse veículo é seu? Negativo. É de quem? Do amigo meu aí. Que amigo? Jãozinho. Jãozinho? Jãozinho é foda, hein. Puta, que pariu. O carro clonado, meu. O cara tá metendo louco ali, velho. Chassi raspado. Vem cá, senhor. Oi? Chega aqui, chega aqui, rápido, rápido. Fala, 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 fala. É, a VF tá com informação que tá vindo dois indivíduos aí, que tão vindo pra lavar dinheiro na Colômbia. Entendi. E aí era batendo aqui, senão eles provavelmente iriam passar batido aqui, entende? E aí provavelmente agora eles não vão conseguir verificar esse dinheiro desse daí, cara, também não. Ah, entendi, entendi. Então, o que que aconteceu com esse cara aí, com esse dinheiro? Eu acho melhor a gente... É foda que não consegue fazer essa perícia não. Você sabe fazer essa perícia? Cara, só bota o dinheiro na minha mão. Tá bom, né? Vamos lhe bater, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, calma, calma, calma. Não fala nada, deixa eu falar aqui o negócio também. Você pegou o dinheiro dele aí? Não, tá com ele ainda, senhor. Tá com ele? Para aí, cidadão, rapidinho. Deixa eu quebrar esse cara agora, que ele vai entregar que é dele, porque não é dele. Você é feio, hein? Porra, eu sou feio esse cabelo seu, porra. Tá me tirando. Você é muito feio, você parece uma bolacha, mano. E aí, cidadão, seguinte, dinheiro, da onde? Dinheiro? Para comprar gasolina, igual eu falei com o mesmo aí. É, 14 mil? Ué, a gasolina tá caída. O que, pô, tá cego? O carro capotou, não? Ah, capotou, mas o cara é forte, tá vendo, não? Tá empurrando, pô. O que você tá vendo aí, pô? É a febre, né? Os caras são iniciais, cara. Esse carro aí do seu amigo, você me deu um beão na sua mão, viu? Que eu vi ali, ó. Você vai ser presa a todo. O chassi dele ali tá todo raspado, viu? Oxi, raspado? Tá. Raspadinho. Um carro desse caro, desse jeito, vai tá raspado quando? Não é, ué. É, quando, né? Você é louco. Eu já vi, eu já vi Bugatti, pô. Imagina isso aí, então. Ah, não, 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 não. Mas Bugatti é muito mais barato que esse carro aí. É, lógico que é. Esse carro é muito mais caro. Dá pra comprar uns 30 desse aí, só. Aí não, bolacha. Você tá tirando já, hein? Bolacha, você tá metendo louco, hein? O comando aí, rapá. Vai tomar uma cacetada, vai ficar em dia daqui a pouco, mas tá tranquilo. Então, tá ligado com esse dinheiro aí, né? Não, não, esse dinheiro não. Você vai rodar, né? Não, não, não. Você vai rodar, não, vai rodar. Não, o carro, tudo bem. O carro segura o BO. Não, não. Dinheiro não, dinheiro pra comprar gasolina. Dinheiro, tu pegou a hora. Tá todo manchado essa porra aí. Isso aí é manchinha de caixa de elétrona. Não, não, você tá metendo louco. Cidadão. Então, vamos fazer o seguinte. O que a gente vai fazer, ó? A gente vai levar você até um posto de gasolina e tu vai botar gasolina com esse dinheiro. Pode pá, pode ser. Tu vai? Vou, vou, vou. Agora você me explica uma coisa. Cadê o outro carro da venda de droga que teve lá na Colômbia lá? Quê? O que você falou? Eu? Caralho. Uma coisa muito estranha pro seu lado, né? Que ele falou, né? Meu Deus do céu, assustador isso aí. Esse dinheiro daí não foi de uma droguinha não que você me deu ali na Colômbia ali não. Eu nem tenho droga. Eu nem tenho droga. É óbvio, né? Você vai dar pro cliente, né? Você não vai ficar com... Aqui não é um lugar muito safe de ficar, hein? Cuidado, senhor. Oxi. Vamos, vamos. Vamos colocar gasolina lá. Vamos botar gasolina lá. Esse moleque tá metendo louco, velho. Vamos botar gasolina como esse trouxa? Opa, 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 opa. Desce. Vai, 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 vai. Ué, o que que é isso? Eu, hein? Puxou a arma? Tá louco essa porra? Cessa, cessa. Atira, atira, atira. Sai, 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 porra. Deixa eu sair do carro, caralho. Tá vindo uma caminhonete, tá vindo uma caminhonete. Opa, opa, opa. Rame, rame, rame. Caminhonete. Tá ali, tá ali, tá ali. Trabalhando? Vai, vai, entra, vai, entra, vai. Onde é que é a gagueira? Pô, falta que vai ter como você passar ali agora. Mas calma aí, vou dar um jeito. Ó, corta ali, ó. Corta ali, ó. Corta naquele canto esquerda, direita ali. Passa lá, vai lá, vai lá. Depois a gente conserta lá, pode ir lá. Puta que pariu. Ah, você é preso. Tô cheio de coisa errada aqui, cara. Tudo errado? Eu tô com o C4. Era isso aí, ô, federal? Sim, sim, era esse. Ah, correto. Mal trabalho, tamo cedo aí. O cara puxou a arma. Bicho é burro, hein? Esse amigo seu é um burro, hein? É, amor, amor. Puta que pariu, velho. Ah, a ficha caiu pra vocês, hein? A casa caiu. Porra, bandido. Você viu essa aí, né? Puta que pariu, velho. Ô, Raidu, você foi lá buscar o general? Ó, eu tô com o C4, bolsa, dinheiro, porra. Porra, tá todo ruim aí, hein? Tá todo ruim aí, hein? Ô, seu policial, não abre o recrutamento, porra. Que fazer um pedido. Caralho, o que que tem que fazer com a outra? Não, eu queria ser policial. Ah, tá vendo ali, os caras estão abordando ali. Oi, mãe, vocês escutam aí. E teu amigo, ele é teu amigo, ele é o que ele achou que ele brindar? Não, ele tá cheio de coisa. Ele tava com 300 mil de dinheiro só. Boa, boa. 300 mil? 300 mil? Aí, boa. 300 mil? Esses primos eu já senti, hein, velho. Puta, merda. Bom que eu sou cidadão de bem aí. É, sim. É, tô bater de frente a sua nota com a dele pra saber se o seu dinheiro é procedente. Legal também, né? É, ué, tá aqui, ó. Tô admitindo aqui, pô. Caralho, galera. Essa aí foi massa, hein? Já tomou lá, cara. É ruim que eu não vou atirar, hein, tio. O cara puxando ar, igual um palhaço, fi. Ainda mais com esse bando de trouxa do caralho do meu lado. Tem que dar tiro, mano. O comando tá vindo, ele tá vindo pra cá. Nossa, vai ser um arrego ver essa aventura aqui, viu? É, pode. Você também conseguiu arrancar as duas portas, velho. Não vem meter louco, não, daqui. Vai, mas quem tá pilotando é você. Não, a gente deixou as portas abertas. Ah, gente, você é o piloto. Você que tem que fechar, velho. Eu também, eu não piloto essa aventura aí. Nem, é eu, velho. Quem tá de P1 é você, velho. Não, não, tá certo. Eu só tô falando a verdade, tô tranquilo. Pô, casa caiu. Caiu, caiu, pô. Deu bola, hein. Pô, o cara é burro, pô. Se eu tivesse no P1, teria no P1 a todo mundo. Aí sim, pô. Aí você tinha tomado tanta bala, que você nem ia ver onde você nasceu. O cara tá rindo, velho. Porque o amigo dele morto ali, mano. Pô, cidadão, seu amigo tá morto ali, você tá rindo, pô. Eu tô de nervoso, vou morar na prisão. Vou colocar o 5 neles aí. Ô, mas ele quis se matar, hein. Ó, vou colocar o 5 nisso. Você tava junto com ele, né? Ele não puxou arma não, pô. Ele guardou arma. Ele guardou arma. O guardão é o caralho, ele puxou. Ó, bom que ele não precisa desligar ar-condicionado. É. Oi? Posso ser no mecânico, não? É, se tiver outra porta. Deve ter, ele sempre tem lá. O Silva quebra tanta viatura, que ele já deve acumular lá as peças desse carro. Verdade. Bora. Antes ele do que eu, né? Cada um com o seu problema. Com certeza. A vida dele não serviu, a minha serve ainda, pô. Tá metendo louco. Mas... A bala come, o processo é isso aí mesmo, não é não? Se meter bala, a bala pega nele, não é não? É isso aí, tá dizendo. Sei nem o que eu tô falando. Ah, caralho, velho. Ai, calma. E aí, ó. E aí, mecânico. Deixa eu olhar o carro ali, mecânico. Porra, fica na frente do celular essa mula. Sá daí, caralho. Os becos, nas ruas, hein. Todo dia é uma acusação falsa, entendeu? Não, e eu nunca fui mal pra ninguém, tá? Pois é, a gente também não. A gente também não falou mal pra ninguém. Vamos ali, dá uma olhada naquele carro vermelho. Vamos lá. Tá fitando. Sai dali. Beleza, vamos lá. Tá, porra. Eita, porra, porra. Se ele correr, ele vai tomar. Se ele correr, ele vai tomar. E não corre, não. Opa, cidadão. Corre, não. Fala aí, cidadão. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Só o senhor tá dentro do veículo aí. Tá você indo no carro? Sim, sim, sim. Vou ver se tá o senhor aqui. Tranquilo. Pode ficar do lado ali com a mão pra trás ali. Tá botando só pra ver que o senhor tá parado ali, olhando ali, né? Entendi que não chegou lá direito. Não. Não, tava aqui, tava aqui parado ali. Rapaz, tá uma mosquinha aí na sua boca, hein? Tá o osso. Engoli uma, tô furto também. Nossa, é difícil, né? É uma vespa? O que que é isso aí? Sei lá, pô. É só no médico, ele falou que daqui um mês melhora por aí. Daqui um mês melhora, né? Isso, velho. Tem um hospital ali na frente ali, ó. Tenta ir lá, vê se ele botar alguma coisa na sua boca aí pra ver se melhora. Que isso? Ué, que isso? Não é na boca isso aí? Já falei pra ele ir no hospital lá pra alguém botar uma coisa na boca dele, não quer? Valeu, valeu, valeu. Falou. Que coisa ali no hospital? Esse aí pega, hein? Tem cara de loja. Esse aí pega, hein? Tem cara de loja. Cara de palhaço, hein, vai. Não vai parar, não vai parar. Se é tido, não é tudo mais esse bicho, hein? Vai, filho. Pode descer, pode descer, viu? Já sabe que perdeu, né? Essa caramba, velho, tá na hora. Vai, vai, vai. Vai, só tem. Se atirar, vai tomar, hein? Se atirar, vai tomar de fuzil, hein? Já fica bizarro. Entosta, cidadão. Eu tô olhando isso. Eu tô olhando isso. Eu tô olhando isso. Eu tô olhando. Vai, cidadão. Engosta, emposta, porra. Perdeu. Vai, Joe. Você perdeu, velho. Perdeu. Perdeu, vagabundo. Pra não morrer, para e levanta a mão. Perdeu o Raidu, perdeu o cara de vista? Esses caras tá armados, tá? Não, não. Claro que sai da favela. O senhor já perdeu. Agora, para pra não morrer. Vai, vai. Parou, parou. Vamos seguir o senhor até no inferno agora. Se ele der um tiro, eu vou dar um tirão, filho. Se vier o de emprego lá, eu vou atirar no pneu. Não quero ninguém perto não. Não quero ninguém perto não. Prossega. Prepara. Vai, filho. Para, para, para. Parou, parou. Vê, festa, né? E pra que você passou do pé, não? Não, tá certo. Aí força o cara a trocar o olho dele dele. Eu prefiro desforçar algo assim. Não, força na minha aqui, então, porra. Pega na minha, então. É forçado. Para de falar, guerreiro. Bora, guerreiro. Persegue o som. Bora, Brasil, guerreiro. São dois, tá, guerreiro? Tem uma Lamborghini Preta também acompanhando ele aqui. Esse é o Lance Vermelho. Esse tipo presídio, só que fala. Ele no primeiro em desatamento. Pô, ele falou um texto, velho. E aí no patrulhamento, velho, fala um texto, velho. Ah, caralho. Vai. Aqui tem muito lugar para ele correr. Não, calma, calma, calma. Calma, calma. Desce essa merda. Aí, aí, o tolo. Ah, desfagadeiro. Ele está na contra mão, entrou na via normal, sentido de São Paulo ainda. Antigo presídio. Nossa senhora, velho. Saiu que pegar a volta, pegar a velocidade. É verdade. Aqui já era para ele. Essa reta aqui já era. Vem, parou, parou, parou. Vai não, vai não. Vai parar não? Você não vai parar. Encosta, encosta. Só espera essa palhaça satia. Então tá bom, vai, segue. Vambora, vambora, vambora. Esses caras estão armados. Vai dar muito tempo. Tá fazendo muito tempo. Ok, vai te aliviar. Calma, Raiden, calma. Você sabe que a minha paciência está aqui para bom. A minha paciência está acabando. Está acabando. Parou, parou. Quando tem a paciência está acabando. Vai aí, filho. Está acabando. Está acabando. Parou, parou. Você vem mesmo. O mesmo que está dando volta aqui na rodovia, como se fosse um peão. Vai, filho. Direção, direção perigosa. Perto, está um tiro na cara de sapato. Está na rodovia em direção de São Paulo, senhores. Vamos, sapato. Sentindo o contrário da rua. Encosta, filho. Encosta. É. Meu Deus, os caras não param. Não, cara. Não, cara. Deixa eu tirar nele não, filho. Não vou tirar nele, filho. Parou. Perdeu. Para, para. Você perdeu. Para, cidadão. Nossa, arreco. O que é isso? O cara... Está aí no São Paulo. Está aí no São Paulo. Está aí no São Paulo. Parou, parou. Ué, a PF. A PF cagou para nós, né? Tranquilo. Brasil, PF. Brasil. Bora, bora. Bora, isso aí. Parou, cidadão. Não, agora você vacilou, né, cidadão? Pô, que fuga de 10 por hora é essa, cidadão? Bota essa merda. Bota essa merda, cara. Fuga de 10 por hora aí não quer que a gente bate, né, não? Bora, vagabundo. Se eu vou passar por água, você não consegue, tá? Está indo aqui na amonete, aquele beco aqui do presídio. Presídio não, tipo a forma, o opção. Cara, esses becos precisam, então eu vou levar esse vagabundo para lá. Eu amo. É, beco, beco, beco. Sentindo Vanilla. O Raidu está dirigindo igual eu, mano. Não bato em nenhum lugar, velho. Certinho, pá. Ai, ai, a beca de sempre lá. Quem é isso aqui? Não, porque a VTR não está com isso aqui. Então, Raidu, você tem que desligar isso. Mostra para ele onde a gente está indo. Ah, agora você quebrou, tá? Aí, Lila, aí, Lila, a luz ligada ali é à esquerda, né, não? Não, que porra é aquela ali? Porra, aí eu não entendi o que você fez. Ali não passa, velho. É, porque aqui não passa, aqui não passa. Então vai, velho, tem que achar. Senhor, espere, é um visual do meio do nosso vermelho. Eu acho que ele não dibriou, ele voltou. Eu acho que ele não dibriou, eu acho que ele não dibriou você. 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 Vai, volta aqui, pare. Aquele poste ele tá no lugar errado, o carro tá... Não, eu não sei pra que usa a luz nessa merda. Veja um cidadão na rua. Vai, mas pode, irmão. O pior, ele voltou até para o Rio, né? Pegou aquela ponte reta lá em cima e foi correr. Pode ser, pode ter ido para qualquer lugar essa merda, esse lugar. Puta que pariu, velho, que mula, velho. Vai correr, vai correr, vai correr. Eita, porra! Perdeu, 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 vai, 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 vai. Perdeu, 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 vai, 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 porra. Brasil, Brasil, Brasil. Esses são os melhores, os melhores bravão de tiro. Parece que é burro, caralho. Aí, pegamos aqui, pegamos um outro, né? Não era esse, só pegamos outro. É a giro, porra, tirou o bichinho que tava dentro, esse aqui, não tem bichinhos nenhuma. Agora, o que tava dentro ali, ficou um tempinho mais vivo, mas foi só na cabeça. Boa, boa, caralho. Deixa eu empurrar esse carro aí pra mexer no corpo. Ô, central, o mesmo aqui tá imobilizado. Parece que é uma moça aqui dentro do carro, hein, velho? Põe aí. Tem a situação ainda do lancer vermelho, positivo. Não, a moça não. Não, a moça não. Vamos, 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 vamos. Esse aqui tá com bloco, esse aqui, ó. Bloco? Bloco, esse daí. Positivo, a minha primeira primeira vez, esse encontro em patrulhamento. Esse aqui não tinha nada. Já pegaram, já? Ela que atirou. Como é que tá a viatura aqui, né? Tá vendo? Por enquanto não, acho que ele... Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. Não, que bom isso aí, velho. Isso daí é outro mundo. Ué, ué. O que que é isso aí, Gui? Então, tava no meio da pista aí, a gente acabou de tirar para atrapalhar ele. Rapaz, é forte, hein. Rapaz, não trabalho, hein. Ah, vocês estaram aí? Não trabalho. Rapaz, do céu. Vocês podem pegar os móveis lá de casa. Comenta aí, vê se tem dono. Tem, tem dono. Quem é o dono? O nome do dono. Eduardo Pereira. Eduardo Pereira. Rapaz, essa multa aí tem que ser alta, viu? Porque é um barco. Como é que esse cara trouxe esse barco pra cá? Vocês deram, dete o barco dele, guerreiro. Vai lá, dá um detida no barco dele lá, vai lá, Gui. Brasil, ó. Bom trabalho. Navegação é marinha mesmo, vamos deteir esse barco aí. Se bem que isso aí nunca mais vai andar no mar. Eu queria saber como que chegou aqui, mas tá ok. Ah, eu tenho coisa que eu nem busco. Sabe que se corre agora encheu, enquanto a gente sai daqui? É, pode ser. Ah, mas aí o cidadão aproveita esse tipo, o barco dele vai nadar. É, só pra aproveitar, né, vocês lá. Vai lá, vai lá, vai, gado. Vambora, gado. É isso, guerreiros. Cuidado aí, tá com a comunidade aí, viu? Comunidade é o caralho. Vambora, cara. Brasil, bom apropriamento. Bom trabalho pros senhores aí. Pós... Belo barco. É, um Lamborghini, um barco? Tá desfeita? Caralho. Então... E aquele Lamborghini que foi da favela sempre tomou no ar. Olha, em cima aqui na direita a olheira. Olha a olheira ali, ó. Bozina pra ele, pô. Olha lá, olha o celular. Tá batendo o rádio. Não, não, mas não tem o que fazer. Ele não tá armado? É, não, buzina, pô. A gente sabe que ele tá avisando da chegada nossa, mas é bom. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto que eles avisem. O que é? O caminhão da Coca-Cola? Não, acho que é. Quer preocupão? Não. Veio na contramão, a frente do exército aí, da VTR do exército. Olha lá, olha lá, entrou na favela. Entrou na favela. Positivo. Era o Bugatti, né? Era a QRSATO. É, o Bugatti, o Bugatti. O Bugatti, o Bugatti? O Bugatti aqui dali. Positivo. Não, era Lamborghini, eu acho. Era Lamborghini? Era aquela rebaixadona. Era aquele carro que deu fuga naquela hora. Foi, foi. Aquele carro preto, depois saiu o vermelho. Tá bom. Ih, caralho. Esse tá devendo, tá devendo, tá devendo. Você vai pegar o... Cuidado, cuidado, hein. O preto fugiu, o preto fugiu. Parou, parou, parou. Preto, preto, meu Deus. Vai no preto, vai no preto, foda-se. Foi reto, foi reto o preto? É, foi, foi. Vai, 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 vai. Eu acho que é melhor a gente botar pra ponte. Tá, vamos pra esquerda. Aqueles caras já devem estar lá dentro da colonga agora. É, porque se o outro deu fuga... Só um buzão passando a esquerda aqui. Minha, mãe do céu. Vai, hoje tá bom, hein, velho. Tá bom, acho que eu sei. Eu vou botar no corpo dele, só pode. Vai, Deus, tá excelente hoje, hein, velho. Puta que pariu, que bicho bração, velho. Perde fuga. Bate de frente com os caras. Porra, era pra ter pego aqueles dois carros, velho. Que merda. Capé testado. Testado. Capé testado. Testado é um caralho. Tá, tá aqui dentro da minha roupa aqui, seu troço. Meu fina de vermelho, hein, meu TTI. Caralho, perdemos o cara à toa, velho. Já, já deve estar lá tomando uma cocada, né, comendo. Já tá voltando. Gado porco do caralho. Manda atrás de um carro que pega 400 por hora, velho. Com essa porcaria, olha isso. Tá parecendo um tijolo quebrado, o carro, velho. Não é a curva que você bateu na traseira da viatura, né? Não, que isso. O carro, já nem sei que carro é esse, mas... Eu acho que isso aqui é um Fiat Uno, né, velho? Ah, deve ser, velho. Pede pra descer, pede pra descer. Passou rádio, passou rádio. Passou rádio? Passou rádio? Você é louco? Pega essa merda desse rádio de novo aí que a gente vai te matar, velho. Vai, vai. Por que você passou rádio aí, cara? Você é idiota? Passou rádio pra quem, pô? Não, 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 não. Ah, eu vou botar uma algemia em você logo. Não, o cidadão bateu um rádio aqui, viu? Comunicou a favela. Não, pô, que isso? É, o que é isso? Vai, vem com a de costa aí. Tranquilo, tá? Se for, relaxa. Afasta aí da moto aí. Tá na favela não, tá? A gente tá na proximidade. Tá trabalhando? Você tá trabalhando? Sim, sim. E por que você passou o rádio? É pro meu amigo aqui. Que amigo? Ele aqui. É mesmo? Qual é a frequência que ele tá no rádio? 340. 340? Tá eu e ele só. Tá eu e ele, sim. Tranquilo. O que é isso? Tá trabalhando? Sim. É, a gente é minerador. Minerador. E cadê o minério? No momento, agora a gente tá fazendo... Tiapi, Roberto... Trófico. É bom também estar nil. Não, 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 não. O coronel, já tô... Tá lá, tô liberado. Bora, bora, que tem alguma coisa pra ficar. O helicóptero da Comandos em perseguição ao veículo. O comando vai ter uma rede de KSL. Tá passando aqui pela rodovia acima da fazenda. Veículo azul. Deve estar com merda esse aí. Tá, tá. Já tô mirando já. Tá passando aqui na proximidade da fazenda, na rodovia de cima. Meu Deus! Positivo. A polícia federal aqui tem. Miserável. Para essa bosta. Ele vai cair dessa ponte ainda. Caralho, Raider. Não mete louco não, Raider. O mesmo descer na rodovia vai sair... Aí, PF! Vem, 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 vai descer. Volta, PF. Volta, PF. Porra, PF não tá no mesmo rádio não, eu acho. Essas porra. O PF é uma bisonha. Uma bisonha. Aí vai, agora viu. O mesmo... Cara, que tá, senão eu não tinha feito a emboscada. Vira na guia, vira na guia. Vira na guia. Positivo, pode abordar, Sérgio. Não veja a trena mão. É um Tuz bonitão aí. Tá vendo um L atrás deles. Agora não. É, porra, caralho. Bando de trouxa do caralho. Não tem nada que vai disponível. E aquele monte de carro lá atrás lá, tio. E aquele monte de carro de palhaço lá atrás lá, mano. Vou chegar lá, tá ligado, tio? Porque eu sou desses aí, mano. Ó, ó. O cara lá, pá, olhando. Vamos lá, vamos lá. Fala de novo, fala de novo. Não ouvi. Como assim para aumentar o volume? O que você tá fazendo aqui, Sérgio? Aqui? Eu, eu. É? Não, eu, eu, é assim. Esse cara, esse cara aqui, ele tem seguro. Eu tenho uma empresa de seguro de caro. Esse, é, é assim. Ele é por tempo. Se o cara fica mais que 15 minutos parado, mano. Eu vou atrás, ver se aconteceu algo com o meu cliente, entende? Tá aí. Quem é tu? Tá aqui. Eu sou de México, mano. Eu sou novo na cidade. Tenho essa empresa que trouxe de México especial, entende? Entendi. Aí, sua empresa, você usa a Fusca. Sim, é o serviço que eu tenho, né, mano? Aí, quem te autorizou a entrar lá no portão e vir aqui com o carro? Como assim autorizou, mano? Eu não sei, velho. Vai lá, vira de costa aí, vai. Puxi. Levanta a mão, levanta a mão. Puxi, tá me assaltando, porra? Acho que você é bem palhaço, né, não? Você sabe onde você tá, ô, cidadão? Eu não, mano. Como assim? Sabe não, né? É o seguinte. Não, mano. Eu sou novo na cidade, mano. E me acompanha, vai. Eu não sei botar a mão pra trás, mano. Bota a mão. Então, vai com a mão pra cima. Vai lá pra frente agora, você vai andando. Vai. Que isso, mano? Esse carro aqui é seu? Esse carro aqui? O Fusca? Vai, vem com o Fusca. Vem, 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 vem. Entra aqui. Entra lá, dentro do Fusca, vai. Você vai me roubar, mano? Vai me roubar, cidadão? Você tá dentro da base militar, porra. Vai. O quê? O quê? O quê, né? Esse carro aí, eu vou até verificar. Eu vou até verificar esse carro logo. Não mete o louco, não. Puxa a pistola, dá um tiro na sua cabeça. Vai. Tenta correr aí. O carro tá trancado, né? Opa, opa, opa. Então. Quem tá aí? Quem que tá aí? É, então. A situação é o seguinte. Cidadão aí, eu acabei de cair, acordar ali. Cidadão aí, ele falou que ia assegurador e veio buscar aquele carro ali. Faz ideia. Ah, veio buscar? É, eu perguntei como é que ele entrou aí. Foi o que entrou. E pergunta, entrou. Simplesmente entrou. Eu ia levar ele pra lá agora. Entra aqui na viatura. Vai lá, vai. Entra aqui na viatura. O que tá acontecendo aqui, gente? Eu tô mandando você entrar na porra da viatura. Presunto. Pera aí. Pera aí. Ué, 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 ué. Ué? 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 Não vai acontecer o louco não. Mano, Raidu, eu vou dar um tiro na cabeça dele, mano. Vou chegar dando um cavalinho nessa porra também. Valeu pela carona aí, Raidu. Valeu, hein. Parabéns aí, hein. Ué, vai deixar o Fusca lá? Porra, o Fusca todo quebrado porra Eu achava que o Fusca era seco Fusca é meu porra, o cara chegou com o Fusca Quem chegou com o Fusca velho? Aí ó, tá com o Raidu aí Vou fazer com ele, deixa eu botar a roupa ali O que que tá acontecendo nessa base aqui Guedes? Sei lá porra, deixa eu botar a minha roupa Antes que eu tome uma porrada, já to embromando por causa disso Olha a roupa que eu to porra, tava dormindo Impossível, outro cara invadindo? Foda-se, você invade uma base militar Voltou de viagem, vamos invadir uma base, eu acho divertido Esse cara invadiu também aqui? É isso, você pensou? Ah, aquele ali é que eu peguei ele Então o que que você tá fazendo aqui? Você veio dentro da base fazer o que? Eu vim perguntar pras pessoas aí sobre alistamento militar Aham Porque eu fiz alistamento militar Eu também tenho uma casa aqui, porém Você tem uma casa aqui Você conhece aquele cidadão ali? Como que você comprou uma casa aqui? Não conhece Então, qual que é seu carro? Meu carro é um vermelhinho Tá bom, tá bom, tá interessante isso aqui, já gostei Opalo, opalo, opalo Vem cá cidadão, vem aqui, repete o que que você falou pra mim lá na entrada lá agora Vem cá Quem que você falou sobre o carro vermelho? Eu vim fazer o seguro do carro velho Verificaram se tava tudo certo, mano Então como é que o cara... E aí, como é que é? Você tá fazendo o seguro de um carro que o cara nem sabe quem é você? Não, o cara veio no meu GPS, mano Minha empresa que me mandou, mano, eu não sei nem nada A empresa não é aqui, mano, é lá do México E aí, e aí? Pera aí, que delícia, pô Não quero sair do foco, não O do boné, aguardem ele que você é o favorito da questão Vai pro fundo ali, vai Tá, continua essa história de merda sua, vai Nossa, tá fodido Você veio aqui comprar uma casa Ele entrou aqui e comprou uma casa? Vai te acompanhar até lá, você vai passar a porra da chave da sua casa pra eles Ele entrou aqui e comprou uma casa? Vai passar a chave, passar a chave, tá entendendo? Pô, aí complica a minha vida Complica o caralho Complica a sua vida? Você comprou uma casa dentro da base militar, palhaço, você tá entendendo? Como que ele compra? Quem vendeu? É isso que tu encolhado aqui Quem vendeu? A casa tava na imobiliária Ela tava livre pra compra Ah, na imobiliária Tá bom, tá bom, ai, resolve isso aí Agora eu quero esse do boné aqui Aí você comprou Dentro da base militar É, ué Tem que tirar a casa dele primeiro Não perde tempo, querido Deixa ele vender a casa pra ela e depois você volta aí, tá cidadão Você vai voltar Agora o do boné é Fala, Eugênio Por que você invadiu a base? Eu vou tampar, mano, me mandaram o GPS e eu vim ver o caro, mano Tá, você conhece uma empresa chamada Inbel? Que isso? Não Você invadiu a porra da base militar? Você tá maluco? Você invadiu a base militar? Não, eu não tô maluco Vocês tão apontando a arma pra você Procura aí, eu só tenho alguma coisa de raiva, mano Procura aí, eu só tenho alguma coisa de raiva, mano Procura aí, eu só tenho alguma coisa de raiva, mano Mas aí, o que eu tenho a ver, mano? Eu só faço o trabalho que me manda, mano É, te manda Te mandou pra ir rascado, irmão Você é idiota Então eu não tenho nada a ver com isso Você é um mentiroso, mano Prova a ver, mano Prova? Vou te provar agora Você quer que eu te prove que você é um mentiroso? Mano, eu não tenho medo de arma, mano Quer que eu te prove? Ele falou que não tinha medo, ele falou Leva ele lá pro aquário, tá? Que isso aí não vai ficar fedendo na minha base, não Deixa eu levar lá, que... Que isso aqui foi eu que peguei, né? Agora eu quero que eu leve ele de volta Vou botar ele aí Você queria bater nele, Sancho Você não tem medo de arma de fogo, não É melhor enfiar uma bala de 762 bem no meio da testa dele Essa foi boa Todos os militares Um invadiu a base pra comprar a casa E o outro seguro de carro Que o cara não sabe nem quem Nem tem seguro no carro dele Não, tô olhando no meu olho e falando que eu tô errado É brincadeira esse palhaço E eu acho, eu não sei vocês também Eu acho que ele ainda me chamou de vagabundo Eu acho Ele falou que é mais vagabundo Ele falou que é mais vagabundo Eu militar fardado, trabalhando Podia ter atirado nele a todo momento Ele veio me desafiar, ai eu não vou aceitar isso não Desci da casa e esse cara tava lá Você pegou ele lá? Peguei ele lá Olha, eu vou jurar que ele ia meter essa Mapeia comigo enquanto você joga esse merda lá Vai lá Olha pra você ver a situação O vagabundo ali é pego Comprando casa aqui Mas tá dando migué que a gente não é trouxa Aí o que que acontece? Enquanto ele tá distraindo toda a equipe do EB Esse vagabundo aí foi roubar na base Foi roubar na base militar Tentando enganar o exército Agora os peixe Agora os peixe vai comer muito Vai encher ele de boa aí guerreiro Não tem condição nenhuma velho Código 5 liberado na invasão da base O cara ainda fala que eu tô errado Ah, pra ver Mas foi dois de uma vez Essa foi interessante É combinado pô Isso é combinado Tassil Não, mas o Iktavos não pode ser Porque o outro ferrou ele É O outro falou Eu te conheço pô Ele falou Vamos lá no rosinha E esse rosinha aí Que que cês acham? Esse rosinha aí Ele é louco Acho que é imbecil demais ainda Então vamos lá Meu Deus Que isso Raidu Cê tá vendo não? O cara tá ali Raidu Raidu tá meio Não tem nada Você cometeu um crime cara Você cometeu um crime cara Você cometeu um crime cara Você quer que a gente passe o pano aí Atira na minha mão Esse cara é louco Nossa senhora Que isso pô Você tá no Marrocos não irmão Olha, o cidadão que foi preso por dançar Que é um tiro na mão É Não, vou ser preso Eu não quero ser preso de novo não Eu não quero nem ser preso Ué, mas aí você invadiu uma base Não tem o que fazer não Não, atira na minha mão então Pronto, atirei na mão Que isso pô É, não foi legal ter dado um tiro de terça nele não Acho que ele vai morrer no bicho O bicho ficou tanto com torcida Que vai morrer aí Vai morrer no bicho Olha a mãozinha A mãozinha Eita O Saixas e Raquel agora Aí Meu Deus do céu Entra na outra 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 Entra na outra